O governador José Ivo Sartori recebeu senadores, deputados federais e estaduais em uma reunião almoço no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. No encontro, Sartori agradeceu o apoio dos líderes na renegociação da dívida do Estado com a União. Acima de tudo, os deputados estaduais sempre fizeram um trabalho muito forte em relação à renegociação da dívida dos Estados, os deputados federais, os senadores que apresentaram inclusive projetos. E devo dizer que desde o começo do ano passado, essas questões vêm sendo tratadas. Tanto que originou um projeto que foi a Câmara dos Deputados, ainda no tempo do Livi, mas posteriormente com o ministro Barbosa. E que agora se consolidou com a presidência interina do Michel Temer e do Meirelles na condução da economia. Uma negociação que ela vai atender parte das necessidades do Rio Grande do Sul. Mas é um caminho também. Nós sabemos que não resolve todos os problemas, mas dá pelo menos um fôlego, como já disse, um respiro e um pouco de tranquilidade de pelo menos colocar as questões na frente. E foi por isso que quando foi aprovada a LDO na Assembleia Legislativa, nos deu as condições de apresentar também um projeto de melhoria nas questões que envolvem a segurança no Estado do Rio Grande do Sul. E foi por isso que foi aprovada a LDO na Assembleia Legislativa. E foi aprovada a LDO na Assembleia Legislativa.